O Pedrinho carrega, tenta o passe, muito bom pro Carlinhos, cara, cara, bateu! GOOOOOOOL do Corinthians! Carlinhos, não ouvi a camisa dele, mas olha, mais do que meio gol pro passe do Pedrinho, espetacular, colocou o Carlinhos na pinta, aqui batendo a saída do goleiro, de Pedrinho pra Carlinhos, o Carlinhos abre o placar do Joaquinzão, 1 a 0. A bola pro Mantuã, a bola espetacular do Mantuã pro Pedrinho, Pedrinho do Carlinhos, aí ficou fácil, hein, Carlinhos? Aí ficou muito fácil pro Carlinhos fazer o segundo dele no jogo, 2 a 0. Olha, eu não sei se foi ensaiada, né, essa jogada, a princípio sim, né, porque o escanteio não foi batido direto, né, e se foi ensaiado foi muito. Bola foi mal rebatida do Corinthians, chegando, pancada de Romão! Gol do Corinthians! Guilherme Romão, número meia dúzia! Começou o jogo como lateral, no segundo tempo o Carlos veio pra fazer a função dele, e ele foi jogar mais avançado. E aí, resultado, primeira pancada pro gol, saiu com muita velocidade, muita força, não deu pro goleiro Felipe e o Corinthians aumenta! 3 Corinthians, 0 pro Talmud.